O Shurbs vai vim? Nossa, ele parece que tá mal triste, gente. Ele parece o Michael Jackson de ladinho. Shurbs, calma. Eu tô trocando de microfone. Porque essa porra tá funcionando. Imagina... Eu vou te explicar como que é o Blackout. Eu nem sei como é que é o Blackout. Ah, é outro jogo. Vamo! Tem alguns personagens. Mas vamos ficar com esse daqui que é mais legal. É que é isso que todo mundo... Eu tô bonita. Eu tô bonita? Que? Que? Minha mãe tava me ligando aqui. Olha a física. O loco funciona mesmo. Os peitos funcionam. Funciona, cara. Você pode interagir. Os meus peitos não funcionam. Os meus peitos não funcionam. Os meus peitos não funcionam. Eu também que o peito funciona. Eu sou o personagem que faz o que, será? Eu tenho cara do que? Eu tô tentando achar uma função pro meu personagem. Você é padre. Olha aqui, ó. Eu sou padre. Não resisti. Gente, nós somos irmões. Dedinho, dedinho. Porque vai ter que ter dois. Vai ter que ter dois. Toda boa história de assassinato tem que ter irmãozinho. Não tenha medo. Tudo passa. Até a uva passa. Ai, meu Deus. Sabe o que eu costumo fazer com pessoas bonitas? Ai, diga. É. Tem muitas situações acontecendo. Ó, o murder é assim. Talvez vai ter dois assassinos ou um, tá? Uhum. E esse assassino tem 200 de vida. Todo mundo tem 100. O detetive vai começar já com uma arma. Tu pode matar quem quiser. Só que quando tu matar, a arma cai. A gente pode se matar à vontade. Eba! E... Mas só pode matar quando as luzes apagam. Então, quando as luzes apagam, começa a... Ah, não gostei. É verdade. Não, é quando a luz apaga. Cê espera a luz apagar, por favor. Quando as luzes apagam... O bebê chora e mãe não vê. Eita. Ué. Há dois assassinos? Dois assassinos? Rapaz, aí é um problema. Vamos todo mundo esquecer esse negócio de matar e vamos regar as plantinhas aqui? Gostei. Caramba! Nossa! Ai, agora é sim. Oh, coisa boa. Oh! Que coisa é, Wesley? Ó, o meu é maior que o de vocês. Que coisa é, Wesley? A luz apagou. É... Alguém... Que bom! Mente em paulada! Mente em paulada! Não, não! Batifaria, eu vi! Tira ela daqui! Tira ela daqui! Não dá pra meter o pau nela. Quer fumar? Não, só quando a luz apaga. Droga! Ih, gente! Ficou escuro lá mesmo! Ei! Ô, peraí, velho! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Você bateu no tico dedo? Que bom! Eu quero achar chave! Ai, chavinho! Ai, chavinho! A luz apagou! Oi, Aline! Fecha a porta! Fecha a porta! O que é isso? Putz! Calma! Tem uma chave aqui! Tem uma chave... Por que as pessoas fazem isso comigo? Ah, poxa! Ninguém se mata! Então foi o único que morri! Olha lá! Apagou a luzinha! Alguém vai morrer! Hmm... Acho que alguém morreu! O que é isso aqui? É... Não, ironicamente! Eu acho que o jogo foi comprado! Vai enfiar em todo mundo! Olha lá! Enfiou em um! Enfiou em dois! Enfiou em três! Desculpa, gente! Desculpa não! Ai, meu Deus! O que é isso? Dá pra comer cookies! Aí veio Chaves! 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 Todos os atentos olhando pra TV! Ai, meu Deus! Oh, coisinha tão bonitinha do pai! Cadê o sanduíche de presunto? Que bom! Quem que morreu aqui? Opa, tudo bom! Eu tenho medo! Cadê o Bit? Que é o assassino, irmão! Eu vou abrir a segunda porta! Pode vir aqui na entrada ver! Ih! Morreu mais um aqui! Ih! Tá estranho, hein? Eu tô ficando com medo! Pô, só... Ah! Que bom! Olha lá! Pode ir lá ver! Não, não! Vai lá ver! Eu vi muitas coisas acontecendo já! Olha! Aham! Vamos ver agora! Ai! 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 Sai! Como é que foi sua morte? Uma mulher me apunhalou por trás! Que inveja! Pois é! Eu peguei o pauzão na mão! Ela me pegou por trás! Antes que eu pudesse pegar ela! Então, não podia deixar de notar que os seus ombros são um pouco pra trás? É... É que eu trabalho com edição na cidade de onde eu venho! Ele tá o dia inteiro no PC! Meu Deus! Tem que dar uma quina pra acção! PÁ! Pera, eu vou alongar a minha perna! Vai, vai! Alonga pra nós aí! Opa! Agora sim! Mano, mataram o peixe! Mano, mataram o peixe! Olha o Gustavo Lima aí, ó! Opa! Quer jogar um bilhar? Opa! Nossa! Eu sou muito bom em jogar jogo de bolas! Por favor! Comece! É, não sou mais tão pouco como era antes, infelizmente! Ai, é um problema mesmo! A idade chega! Que que morreu? Meu Deus! Um teste matou o coach! Um teste veio pra cá e matou o coach! Mano, o Death Note! Deixa eu ler o diário dele! Gente! O coach acabou de me contar quem matou ele! Leia o livro dele! Olha só! Nossa, cara! Olha lá! Que coisa, hein! Vamos me afastar daqui! Que coisa! Opa! Ah, não! Ah! Ué, pera, o quê? Pelo menos eu aprendi como é que mata! Mas eu acho que, infelizmente, no processo eu acabei deformando um pouquinho mais os seus ombros! Sem problemas! Só mais um dia de aluncamento! Ai! Nossa, estourou tudo! Peraí, dá licença! Peraí! Calma, calma, calma! Deixa eu dar um jeito aqui! Deixa eu dar um jeito aqui! Você se tornou um monstro! Traumatizaram o menino aqui! Desculpa, cara! Desculpa! Me desculpa! O que tá acontecendo aqui? Eu tenho ansiedade! Meu Deus! O que é isso? O que é que é a cozinha? Eu posso fazer poção! Eu tô com medo! Ah, que bom! Poxa vida! Dessa vez ele não contou quem matou ele! É, vai! Eu apoio! Por que você apareceu aqui, Wes? Escondido, quietinho! Vem ver o negocinho! Que isso, cara! Que isso, cara! Qual foi, velho? Meu Deus do céu! Vem, impostor! Vem, impostor! Vem, impostor! Fica aí dentro aí, ô! Calma aí! Vamos! Vem, impostor! Vamos, calma! Vamos conversar! Que foi, gente? Ô, tô com medo já! Vocês estão atrás de mim! Por que você está me acusando dessa forma, hein? Conta pra mim! Conta pra mim! Fala pra mim! Ah! Eu não tive nem chance! Sabão! Ai, sabãozinho! Eu só queria algo pra me defender! Em vez disso eu consegui o quê? Um regador! Cadê? Ai! O que? O jeitinho que tu rega as coisas! Sem pino bundão! Exato! Você não? Às vezes! Mano, cadê os negócios? Achei! Agora sim, cara! Onde será que estão os meus amigos queridos? Pá! 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 Matar você só é sacanagem! Quero ver! Briga! 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 Cada um num canto, vai! Eu quero assistir! Ih! 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 Oh! Ele se matou! Gostei! O papinho é esse de se matou, mano? Gente! Temos um assassino a menos! Esse mundo tá cada vez é perigoso! Eu encontrei um cartãozinho e o nome estava falando! Bich Howard! Volta aqui! Ô, Adler! Foi você que me matou ou foi o Bich? O que a gente matou foi o Churubis! Cara, eu... Eu matei o Bich! Eu matei o Bich! Eu matei! Eu matei sem querer! A única vez que eu ia matar o Bich, ele não ia nem ver, cara! Me deixe! Me deixe! Me deixe da cabeça! Algo aconteceu! Por favor! Eu sou o pior pesadelo! Por que você matou ele? Por que você matou ele? Por que você matou ele? Não! Por que todo mundo se matou aqui? Por que? Ele morreu? É eu e o Wesley de novo! Amorzinho! Eu vou me esconder lá na bodega! Eu nem com o que me defender, irmão! Opa! Eu só quero ter experiência, Wesley! Eu nunca consegui, Wesley! Tudo bem! Pode ir! Olha aqui! Olha pra cá! Pobre corredor! 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 Ah! Ah, eu só perguntei! Eu só perguntei! Calma! Eu fiquei com muito medo agora! Vou embora daqui, calma! Parece que você está com muita vida, não é mesmo? Uma vida... Não, 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 não! Grande demais para uns inocentes, não acha? Não, de forma alguma, senhor? Nós vamos nos encontrar em breve! Ele está louco! Ele está louco! Olha quem eu encontrei! Ah! Ah! Seu merda! Ah! O quê? Não, pera aí! Calma, 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 calma! Calma, pera aí, calma! Como é que você está em todos os lugares? Isso não é possível! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Ah! Não, não sei não! Você sabe o que é? Sentir medo? Você sabe? Você não sabe! Hein? Oxi! Isso é roubo! Oh! Me desculpa, tá bom? Ah, não! Jogou sujo! Mas eu voltei na frente dele! Tu sabe o que ele fez? Ele fez isso, soltão! Ele fez isso, ó! Eu deixei ele ver! Pilantra! Pilantra! Ah, não! Caralho!